Música Você já imaginou curtir uma balada em alto mar? Pois é, é isso que o Circuito VIP veio conferir aqui na Beira Mar No veleiro Pérola Negra Não aquele do Jack Sparrow do filme Piratas no Caribe Mas aqui, hoje, a gente vai passar por várias emoções E eu tô curioso pra saber como é que é uma festa num barco E aí, tá curioso também? Então você confere tudo isso agora no Circuito VIP Bom, e quem vai nos levar pra embarcar nessa viagem, nessa grande festa É a Fernanda e a Raquel, e aí meninas, tudo bem? Tudo ótimo Tá tranquila? Beleza Vamos lá, primeiro de tudo, eu quero saber como é que surgiu a ideia de fazer uma festa em alto mar Vocês não estavam querendo a mesmice de sempre? Um negócio bem diferente, né? Bem diferente Foi uma forma que eu encontrei de reunir todos os amigos Uma forma de chamar atenção Eu tava passando aqui e vi que sempre tinha passeio Durante a tarde eu pensei, não vou alugar o barco Fazer uma festa à noite, uma forma de chamar atenção E reunir uma galera legal E aí deu certo Foram ver de todos os ingressos Tá todo mundo aí contente E com certeza a festa vai bombar E você, explica pra gente aí Como é que foi essa ideia louca de fazer em alto mar Principalmente no escuro, que é complicado, dá medo Dizem que é mais perigoso um cemitério de noite do que o mar É porque, tipo assim, uma ideia louca com duas amigas loucas Só pode dar uma loucura total, né? Muito irado, vai ser muito bom, viu? Pode ter certeza Aí o que tem preparado hoje pra galera aí, Fernanda? Vai ter um DJ? DJ, vai tocar... O forte da festa é a eletrônica Vai tocar house, psytrance, tecno E se a galera pedir muito, pode ser que toque um forrózinho, né? Porque o Ceará sempre tem que ter o forró Tem que ter o forró, né? Tem que ter o forró Agora o nome do veleiro é bem diferente Diferente não, vocês conhecem Pérola Negra, né? E o veleiro é diferente É um veleiro, todos os barcos são brancos, normalmente, né? E ele é um preto Preto com detalhe vermelho Agora a gente vai trocar uma ideia com os comandantes aqui do Pérola Negra A galera que vai curtir a balada em alto mar A rapaziada aí, tudo bom, meu brother? Tudo Seu nome qual é? Lucas O seu comandante? Renan Davi, velho Galera, daqui a pouquinho todo mundo vai embarcar nesse barco aí Tudo tranquilo, sossegado E o que você acha desse tipo de festa? Pô, cara, minha segunda vez nessa festa A mil aí, tamo na expectativa de entrar E fazer a festa pra todo mundo Quem quiser curtir Tamo aqui de boa Vamos todo mundo curtir nessa festa Vai rolar sonzão de qualidade aí Boa música Vários estilos e tal Tentando agradar todo mundo, né? Vamos conversar lá do outro lado Cara, pra você, o que tem de melhor numa festa dessa Num alto mar À noite Pra galera aí poder se divertir Viver várias viagens Certeza Rapaz, o bom é que é uma festa diferenciada e tal, né? O pessoal que nunca teve a oportunidade de ter uma festa dessa e tal Hoje vai ter a oportunidade de vivenciar uma festa dessa e tal Vamos deixar de bate-papo E vamos ver como é que vai ser essa balada em alto mar Dance, 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 dancin' in the dark Ooh-la-la 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 Tell me, baby, if it's wrong Ooh-la-la Ooh-la-la Dancin' in the dark To let my hands do what they want Ooh-la-la